Flora bela mais charmosa do Brasil Fazendo homenagem a você, mulher brasileira As gatinhas estão aqui na frente do palco Vamos sim, vamos! Oi! Ô mulher, você é linda És a linda das suas vidas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz um bem Meu coração é só seu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Sou um cão abandonado Sou da turma dos desprezados Simbora, minha banda! Vai! Segundo sucesso! Rosana! Flora bela mais charmosa do Brasil Ai! Vou sentir o que agora vai, papai! Ô mulher, você é linda És a linda das suas vidas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz um bem Meu coração é só seu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Outro abraço me esquenta Teu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa casão Estrela da minha estrada Meu coração é só seu Já reconheci que eu Sem você não sou nada Vai! Uh! É pesado! É slingado! Simbora! Oi! Olá, bela machado! Márcia do Brasil! Pra você, mulher brasileira! Vamos lá! Eu vou falar pro seu paz Que eu lhe amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Feito a nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas batê-la em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos És a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem te deu tanta beleza Tão destrubrante e serena És uma tremenda gata Daquela que a morte mata Depois vai chorar com pena Vala! A mais charmaça do Brasil! Lua da pele! Agora é a hora da paquejada Derruba! Eu vou falar pros seus pais Que eu lhe amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Feito a nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia um pedaço Mas batê-la em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os filmes românticos És a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu tanta beleza Tão destrubrante e serena És uma tremenda gata És uma tremenda gata Da terra que a morte mata Depois vai chorar com pena Vai! És uma tremenda gata Daquela que a morte mata Depois vai chorar com pena Simbora! Simbora! Forrós Que faz o rap band Que faz o rap band tão improvisado Pois tem quem escuta seu nome No alto falando Cê é anunciado Atenção, pinhão boiadeiro Se prepare, chegou sua vez Daqui a pouco você será chamado É boi, é boi Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado É boi, é boi Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado E na ponteira do morão Bata o seu coração Tão acelerado O pinhão faz o sinal da cruz E pedra Jesus Pra ficar do seu lado Que é a maior sensação Da cidade Sertão diz o velho ditado E onde tem mulher bonita Vaguejada E perita tem merda de gado É boi, é boi Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado É boi, é boi Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado Homem! Ih! Olha o boi descendo Vai trabalhando, Juninho Olha, Simbora Puxou Deu a carga Valeu, boi Chega pinhão boiadeiro O pinhão de rodeio Apaixonado E você, vaqueiro valente Que faz o rap Tão improvisado Você quer escutar seu nome No alto falante Ser anunciado Atenção, pinhão boiadeiro Se prepare, chegou sua vez Daqui a pouco Você será chamado É boi, é boi Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado É boi, é boi Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado Chama Chama na praça É essa, meu patrão Puxa, puxa E na porteira do Moral Bata o seu coração Tão acelerado O pinhão faz o sinal da cruz Em pé da igreja Justa fica do seu lado E é a maior sensação Da cidade Sertão diz o velho ditado E onde tem mulher bonita Vagueada E perida tem veja de gado Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado Meu cavalo ensinado É boi, é boi É testa ligado Vale Com abração, a presença das mafiosas Bora, Gabiru Bora, caça buraco Olha as mafiosas aí, bacana presença Bota as bichinhas no cavalo, vamos passear com ela Flora da pele Simora, Flora da pele mais charmosa do Brasil Na hora da maquejada Abriu a porteira, manda apoio Vale a sério, trabalha Seu cavalo é ciumento Vou botar uma história que comigo aconteceu Uma festa de maquejada, uma morena apareceu Tocou o meu coração, que até o meu alazão Os olhos dela bateram Chama com força do gado A morena era parceira do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu, eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme, não quis mais correr no gado Eita, cavalo, pera de égua Simora, deixa eu lançar fora Ai Depois saiu do giguinho, meu cavalo aguou Com ciúme da morena, barato ele ficou Depois saiu dos pinotes, que até se atorou Eita, cavalo, vai bravo! É isso já pra mansa Simora! Nunca pensei no cavalo, pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono, que ele ainda tá do sustento Tudo isso com ciúme e dá cavalo ciumento Ai Simora! Lola vela mais charmosa do Brasil Derrubando o bolha faixa Ai Simora, que é isso? Tocou não a história que comigo aconteceu Uma festa de paquejada, uma morena apareceu Tocou o meu coração, que até o meu alazão Os olhos dela bater E a morena é da naceira, no corpo pé desenhado Meu cavalo percebeu, que fiquei apaixonado Ele picou com ciúme, não quis mais correr no gato O cavalo vai pra de égua Simora! Simora, Rosário! O boi saiu do giguinho, meu cavalo aguou Com ciúme e dá morena, parado ele ficou Depois saiu dos pinotes que até a ceba atorou Eita, bicho, vai pra de égua Chama com força no gato No cabecei o cavalo, com o peço e desentimento Fazer isso com seu dono, que lhe dá tanto sustento Tudo mesmo com ciúme e dá cavalo sem o medo Simora! Chama com força no galo, flor da perna, mais charmosa do Brasil Desaba! Eita! Olha a Zé a presença da força Flor da pela mais charmosa do Brasil na onda da vaguejar Eu sou um filho sem sorte E só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feito essa É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte, que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feito essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Papai meidou nos esforços, comprou remédio e lhe deu Pra mim é infelicidade, eu fiquei na obra andada E não teve jeito e morreu Só ficou eu e papai na maior larga Pra mim ajuda a sofrer, não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida Que me contaram a bênção Portanto, quem não tem mãe, só nasci para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua cama é o chão, e o seu consolo é um pão Quando acha que ele tem Os outros meninos passam, vou perto de mim mangando Porque tem roupinhas novas, minhas velhas se rasgando Aumenta meus sobremais, se eu tivesse meus pais Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza tá separada de mim De dia eu fico contente, a noite eu sinto agonia A noitinha vou deitar na terra molhada e fria E quando vou adornando, só e uma mãe me botando em uma caminha macia Eu acordo e não vejo ela, aí começa a chamar Mas ela não me responde, volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela, depois acendo a vela E aí começa a rezar Eu rezo para a mamãe, para o meu papai amado Porque eu sou pequenininho, desse mundo separado Agora vou terminar, peço pra não desprezarem os filhinhos abandonados Mas agora vou terminar, peço pra não desprezarem os filhinhos abandonados Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Com esse seu olhar Seu olhar parceiro Seu olhar vagueiro Vem ser esse vagueiro Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Como eu sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pergou o de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar E me fez sonhar como eu sonhei Vou te procurar e quando encontrar Quero te abraçar com muito prazer Acabar de vez com a solidão Tu és a razão desse meu viver Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Quando te avistei pela primeira vez Me apaixonei com esse seu olhar Seu olhar parceiro, seu antifagueiro Fez esse vaqueiro se apaixonar Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Foi você que me fez sonhar como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou Tentando te amar, me pegou de jeito Aceitou meu bem, um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer A bondade fez com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Bora, já é o som Olha só, Abraão Vamos sim, bora, meu patrão Flor da perna mais charmosa do Brasil A onda vaquejada Bora, Rosinha Zafone É flor da perna mais charmosa do Brasil Brrrr Tchá Bota pegada e pareia, bota Bota pegada e pareia, bota Não deixa esse boi pé Bota pegada e pareia, bota Ele é tirador de corpo Com as joais, nós e os meus pés Eu disse Bota pegada e pareia, bota Bota pegada e pareia, bota Bota pegada e pareia, não deixa esse boi pé Bota, pegado, pareia, bota, bota, pegado, pareia Que nem tirador de corpo, com as duas mãos e os pés Me acorda bem cedinho, com o rádio sintonizado O lobo do fuga e recitava a poesia em vida ligado Cada poema trazia tristeza e felicidade Arrocha o nome, meu filho, vamos acordar a cidade Com baião, chote, porró, de primeira qualidade Era virpo de defeito, era vaqueira boiano E cada verso doía, deixando o peito sangrando E da dica até é assim, o sangue some nas veias Cala no bom viarisco, nunca precisa de pé Vaqueiro bom não desmonta pra descansar, não apeia Quando o boi sai do jiqui, rala-me Deus Bota, pegado, pareia, vai É flor da pele, pareia, segura o beijo do galega aí, olha Bota, pegado, pareia, bota Bota, pegado, pareia, bota Bota, pegado, pareia, não deixa esse boi em pé Bota, pegado, pareia, bota Bota, pegado, pareia Que nem tirador de corpo, com as duas mãos e os pés Eu disse, bota, pegado, pareia, bota Bota, pegado, pareia, bota Bota, pegado, pareia, não deixa esse boi em pé Bota, pegado, pareia, bota Bota, pegado, pareia Que nem tirador de corpo, com as duas mãos e os pés Me acorda em ceminho, com o rádio sintonizado O lobo do fuga e recitava a poesia em vida ligado Cada poema trazia tristeza e felicidade Arrocha o nome, meu filho, vamos acordar a cidade Ombai é um short forró de primeira qualidade Era virtude e defeito Era vaqueira boiando E cada verso doía Deixando o peito sangrando Vida de cada é assim O sangue some nas veias Cavalo bom e arisco Nunca precisa de pé Vaqueiro bom não deslota Pra descansar, não apeia Quando o boi sai do jiquinho Fala-me, Deus Bota, pegado, pareia Vai Pra mim se não escreveu, não leu É analfabeto, pareia Desarma, meu batera Simbora Flão da pela mais charmosa do Brasil Flão da pela onda da vaquejara Simbora Direto do túnel do tempo Vai Seu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas angas, suas cismas Tenho dó nessas meninas E eu fico ferrado E aumenta mais o meu desejo Quando eu te encontro, eu te beijo Chego até pra outro ar Se acabei de teus braços, neném Deixei teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, mas sim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Sou cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Sou as angas, sou as cismas Tenho dó nessas meninas E eu fico ferrado E aumenta mais o meu desejo Quando eu te encontro, eu te beijo Chego até pro voar Se acabei de teus braços, neném Deixei teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, mas sim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Carro foi feito pra acelerar Mulher pra se amar E dinheiro pra se gastar É flor da vela Mais armosa do Brasil Que se arma, meu batera Seu cheiro de mato me seduz Seu corpo me deixa ferroado Sou as angas, sou as cismas Tenho dó nessas meninas E eu fico ferrado E aumenta mais o meu desejo Quando eu te encontro, eu te beijo Chego até pro voar Já quedei teus braços, neném Deixei teu corpo sonhar Se me chamas, eu venho Se não me chamas, mas sim eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, eu sou seu gado Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Simbola, show! Já me rapo e amado Já me vi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei grande proveito Desfrutei a mocidade Nunca pensei que a saudade Vinha morar em meu peito Simbola, show! Uma noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Me encontrei com uma garota De uma linda versão Lhe convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Olha pra cara Simbola! Eu perguntei a garota se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca me nem fui querida Concelei essa amizade Que vem trazendo saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse a frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Foi hoje em minha casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu A rocha! Vale pra quê? Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Danta adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Arrocha o nó Toda pele Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Oxo da gorda, saudade Portada em letra amarela Perdi todas as esperanças Hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha a ela É um R, um A e um B As letras, o nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava E meu plano enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Aí meu plano enxugava No lenço que ela me deu No lenço que ela me deu Seu mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca Pra provar seu gosto Olha que eu tremei de medo Olha que eu tremei de medo Do olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive muito insônia Tive muito insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando meio pra me revelar Mas esse meu segredo Olha que foi coincidência Essa obra do acaso Que que se dá conta A gente se deu Paixão não tem regra Amor não tem dono Não foi culpa sua nem mercado meu Ela tamo junto Mas era mais sorte Que você e eu Olha que o nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna Lugar de mês Quero viver sonhos que jamais vivi Vê-la fazer tudo o que quis e não fez Pra ajeitar algum dia Dizer que já somos Feliz uma vez Eu juro pro Deus que não tive culpa De querer seu corpo encarar seu rosto E achava mais sexy que um onda lisca Imagina que a lua do mês de agosto Desejar seu beijo com água na boca E pra abrovar seu gosto Eu tremei de medo de olhar em seus olhos Mas a tentação foi maior que o medo Tive muito insônia pensando em seu nome Fui dormir tão tarde e acordei tão cedo Procurando meio pra me revelar E esse meu segredo Bora meu patrão Estilime, Rafael Boças Arrochando logo Foi coincidência a obra do acaso E que se dá conta a gente se deu Paixão não tem dono Amor não tem dono Não fui culpa sua nem pecado meu Ela tamo junto Mas era mais sorte Que você e eu Bata as bolas de vá Arrochando logo Nosso reencontro é inevitável Na hora oportuna, lugar de mês Quero viver sonhos que jamais vivi Pela fazer tudo o que quis e não fez Pra ajeitar algum dia dizer que já somos Feliz uma vez Amar seu defeito é minha habitude Eu mudo de caso, caso você mude Remel não use, sombra não coloque Seu ruxo é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinta os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Andes, pulseiras e brinco pra quê? Você usa joia e a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Oh, pessoal Minha paixão tá longe A mais charmosa do Brasil Oi, flor da pele Quem muda o caráter muda com a ciência É essencial manter a essência Mesmo com arte artificial Não destrói o brilho porque é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Vou nascer seu homem, vou morrer seu par Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Oh, praixar! Minha paixão se encontra longe Toda a bela mais charmosa do Brasil Arrocha! E amar seu defeito é minha virtude Eu mudo de caso, caso você mude Remel não use, sombra não coloque Seu roxo é defeito sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seri modelos Amés pulseiras e brinco pra quê? Você usa joia e a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Bora, joia! E aí Só no chão, chatear! Bora, meu pai! Olha que quem muda o cara, demora a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial Não destrói o brilho porque é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Vou nascer seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar mais Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Porro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Vai! Vai! Asse aí! Alô, geral do mix, alô, aniel! Bora, filé! É, toda a vela mais charmosa do Brasil Estou só uma apaixonada aí A macharmosa do Brasil Só no xoxo adiando Florapé Só de baixo Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão Que me deu tanta alegria Eu já fiz feliz um dia Hoje reencanta em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vem e demora A sua grande paixão Ele tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa sem sua mulher Já chegando no portão Ele olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Arruda e minha opinião Vai! Vai! A marcha doce do Brasil Então me chora Lembra cima do baguio? Vai! Vai! Se vai, se vai, se vai! Olha o bagaço! Vai! Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa sem sua mulher Já chegando no portão Ele olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Arruda e minha opinião Vai! Uh! A marcha doce do Brasil Clô da pele Chora o chora, chora Derruba a minha parterra Vá! 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 Segura o fó rosa Desprezados.com Tchau! Loura a bela mais charmosa do Brasil Uh! Canta comigo assim Mas tem mulher solteira aí Tem-se, senhor Cachaça pra domar Tem-se, senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Mas tem mulher solteira aí Tem-se, senhor Cachaça pra domar Tem-se, senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui Eu quero é me apaixonar Quem achava que era um reggae Tava enganado Trabalha com forró E o negócio é chau-choteando Simbora! Uh! E tome short E tome short Uh! A marcha moça do Brasil Levou na pele É um do pé Nossa poupa E o marcão Leva a pé Uh! Tanta coisa com força Tanta coisa com força Vai! 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 O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Tô de vida boa Ela não quer viver Vivo no embalo de outra paixão Vai! Olha que chega de sofrer Eu não quero mais Vou mostrar pra ela Como é que se faz Pra mandar embora Minha solidão Tem o quê? Achei a mulher solteira aí Tem-se, senhor Tem cachaça pra domar Tem-se, senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Achei a mulher solteira aí Tem-se, senhor Cachaça pra domar Tem-se, senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Bora, Jair! Eu sou A marcha rosa do Brasil Olha Johnny, Kevin Simbora A Celanches Olha Dona Arlete Bora, Carolzinha Olha, Flávio, meu patrão Simbora, Dani Tchiqui, 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 do O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que é que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Então te vi lá, vou Ela não quer viver Viver no embalo de outra paixão Olha que chega de sofrer Eu não quero mais Vou mostrar pra ela Como é que se faz Pra mandar embora a minha solidão Quem tá comigo assim? Mas tem mulher solteira aí Tem esse senhor Tem cachaça pra tomar Tem esse senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Mas tem mulher solteira aí Tem esse senhor Tem cachaça pra tomar Tem esse senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Mas é agora Mas tem mulher solteira aí Tem esse senhor Cachaça pra tomar Tem esse senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Mas tem mulher solteira aí Tem esse senhor Cachaça pra tomar Tem esse senhor Tanta coisa pra curtir O que é que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Bora já, eu sou Vai! Menino! Aí a boneca descer rara É preciso muita sorte Pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa Para a sua companhia Formando um belo casal Que casamento é igual Acertar na loteria Triste do homem que casa Com uma mulher briguenta Mulher cheia de direito Bagunceira e barulhenta Mulher cheia de novela Mas a pior é aquela Bagunceira e barulhenta Tem delas que é tão ruim Que dá raiva até pensar Onde o seu marido vai Ela quer acompanhar Diz que não se afasta dele Só quer ir grudada nele Pra ele não namorar Ela compra o celular Pra viver telefonando Quando o tele é ocupado Ela fica imaginando Diz porque ele não atende Agota não compreende Diz ele está namorando Quando ele vai chegando Ela diz que aconteceu Liguei pro seu telefone Você não me atendeu Estava contra seu lado Responda aí desgraçado O que foi que aconteceu Triste do homem que casa Com uma mulher ciumenta Mulher obsesionada Nem o satanás aguenta Tem delas que faz moído Pra brigar com o marido Qualquer negócio ela inventa Quando o telefone toca Ela fica observando Quando o seu marido atende Ela começa brigando E forma logo intriga Diz quem era a rapariga Que tava telefonando Esta é a pura verdade Que eu falo nesse momento Dentro da realidade Essas coisas não aguento Nem quem ganha muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Nem quem ganha muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento A paixão moça do Brasil É flor da vela é show Na onda da vaquejada É no sagudo, é no médio, o grave E nos craves também Simbora Loura a vela paixão moça do Brasil Só no short short Queremos registrar a presença de John Kevin Vamos ver direto dos Estados Unidos Pra curtir nosso show Na série de remover Olha que eu sou vagueiro Eu gosto de molhada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Eu sou vagueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Se eu nasci vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar Foi Se vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar Gosto de correr no mar Festar em vaquejada Com uma pinga Gente, uma loura gelada Gosto de mulher bonita Daquela bem perfumada Daquela que deixa a gente quase Sem forçar pra nada Eu sou vagueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Eu sou vagueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Se eu nasci vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar Foi Vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar Gosto de correr no mato Festar em vaquejada Gosto de uma pinga Gente, uma loura gelada Gosto de mulher bonita Daquela bem perfumada Daquela que deixa a gente quase Sem forçar pra nada Eu sou vagueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Eu sou vagueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Se eu nasci vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar Foi Vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Bora já é o som Bora Cocito Simbora Flora da Bela Mais charmosa no Brasil E o fã número um Cocito Casas Indalino Vestino de um guia Da Filipe Brasil Cristiane Michel Show Olha que eu sou vagueiro Eu gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Se eu vagueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Eu sou nasci vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar Foi Vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Sempre foi derrubar E gosto de correr no mato Pestada e vaquejada E de uma pinga quente De uma loura gelada Gosto de mulher bonita Daquela bem defumada Daquela que deixa a gente Quase sem forçar pra nada Eu sou vaqueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Eu sou vaqueiro Gosto de boiada Adoro mulher Cantorinha e vaquejada Se eu nasci vaqueiro Não sei como foi E sei que meu destino Sempre foi derrubar Foi Se eu nasci vaqueiro Eu sei que meu destino Sempre foi derrubar Se eu nasci vaqueiro Não sei como foi Sei que meu destino Olha o suminho Na sarinha de reboco A moreninha dançando com aquela saia gostosa E eu só por debaixo E aquele poeiro Lola bela mais charmosa do Brasil E tome forró Lola bela mais charmosa do Brasil Bora Gabiru Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Vamos embora Minha mulher me deixou Não sei mais o que fazer Só leva o tempo em beber Porque perde meu amor Ela me abandonou Que agora que estou sabendo Que ela não tá me querendo Eu sou doidinho por ela Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Depende e pensando nela Levando o chip e roendo Do jeito que eu tô agora Se ela voltasse eu queria Ela partiu pra Bahia Não sei onde ela mora O seu nome é Isadora Outro homem está querendo Por ela eu estou sofrendo Vendo o cavalo e a cela Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Depende e pensando nela Levando o chip e roendo A poeira da estrada Depois do carro passar Penso que ela vai voltar Espere e não chego nada Quando eu vou pra Bahia Começo logo bebendo Meu coração me dizendo Que aquela mulher é bela Depende e pensando nela Levando o chip e roendo Levando o chip e roendo Mulher sem coração Minha paixão, minha flor Porque a dor do amor Acelera o coração Não me faça ingratidão Volte que eu estou morrendo Ao mundo inteiro dizendo Morro gamado por ela Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Sai! A mais charmosa do Brasil! Vamos embora! Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Eita! Bebendo e pensando nela Levando o chip e roendo Eita! A mais charmosa do Brasil! Alô, Johnny Kevin! Mais popular, João Caveira! Você falou quando mandar o valor pra você Agora escute o nosso CD! Se embora! Foi uma festa de gado Eu vi essa cena bela Boa novelha famosa Escapou pela carcela O patrão chamou vaqueiro Pode logo em sua cela Pode o cavalo na pista Segure no rabo dela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela A toma da Celeste! Alô, Carol! Alô, Carol! Alô, Cibora, Flávio! Alô, Dona Leste! Alô, Nandinha! Cibora! O locutor repetiu Aquela frase singela Quando a multidão aprova O malandro logo atrela Quando passava morena Bonita como a casela A macharada gritava Deixe que eu seguro ela Segure no rabo dela Passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela E quando o forró começou Eu fui dançar com Isabela Com a morena mais bonita Do que atriz de novela Felipe, muito malandro Só olhava já pra ela Pra não perder com o artista Fiquei agarrado nela Segure no rabo dela E passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Alô, no patrão Shell Daquele abraço Olha o taporanga aí É o Brasil do Vale É moral Ao passar na meia-noite Saí da festa com ela Só acordei de manhã Com o sol pela janela O locutor já dizia Quero ir vaqueiro na cela Mas hoje tem que ser bom Pra pegar no rabo dela Segure no rabo dela E passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Vai segure no rabo dela E passe a mão no rabo dela Porque eu não posso perder Minha novilha amarela Simbora! É o patrão Luiz Felipe Homem da Força Homem Moral Rapel Moças Meu colega Luiz Felipe Simbora! Loura Bela Manchê Hermosa do Brasil Vamos simbora! Cavalebra bota a cela E a cia e os arreios Mulher braça e com ela Tem que ter carro e dinheiro Simbora! Vamos lá pela manchê Hermosa do Brasil Olha aí! Olha a batida da barralha Do sul e vai no vagão Simbora! Oxê! Já consegui quase tudo que sonhei Enfrentei barreiras Mas foram todas vencidas Falta você que ainda não conquistei Mas vou lutar pra ter você na minha vida Olha pra mim, meu amor Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Como tá duro Como tá duro Como tá duro Conquistar seu coração Olha pra mim Meu amor Olha pra mim Olha pra mim Quero ser sua paixão Como tá duro Meu amor Como tá duro Como tá duro Conquistar seu coração Lá, lá Lá, lá Chegando o forrozão Ô, pesado, hein Tá chegando pra você aí Desprezado os povo com Segura Nem que eu tenha que matar o leão por dia Nem que eu encontre mil caminhos de sabor Nem que eu tenha que matar uma guerra fria Mas é só meu, é só meu Seu amor, olha pra mim Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro conquistar seu coração Olha pra mim, meu amor, olha pra mim Olha pra mim, quero ser sua paixão Como tá duro, meu amor, como tá duro Como tá duro, conquista seu coração Olha aí, sucesso! Roda Pela, mais charmosa do Brasil, nome da paguejada Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar Chegou! Deu a carga, valeu, boi! Roda Pela! A mais charmosa do Brasil E volta a charmosa nisso, Michel De Patos, Paraíba, Brasil Segura a pancada, meu martelo, senhor Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo, Michel Só liguei Vai, agora Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhamos infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir E ao dormir Sozinha E se terem seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós É questão de dar sentir o meu calor Vai, agora Vai, agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor A mais charmosa do Brasil É a flor da pele Simbora, liga Não se para com isso Para, Michel Vá dormir Eu acho que eu vou E sonhe com nós dois no paraíso Aí eu sonho De mãos dadas caminhamos infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir Sozinha E se terem seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Vai, agora Vai, agora Sentir o meu calor Vai, agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Vai, agora Sentir o meu calor Vai, agora Já que eu vim Posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar Vivendo a paz desse amor Ia-há Você entrou na minha vida Como a estrela da manhã Como a joia preferida Minha flor de flambanha Como chuva passageira No inverno da ilusão Subindo apagando a poeira De repente fez verão Linda como a natureza Linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho do olhar Como uma noite luarada Como uma estrela lá no céu Como cantada passarada Meu gostoso pão de mel Estou num beco sem saída E já nem sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Lhe perdi de tanto amor Eu já nem sei o que fazer Pra você puder me amar Abre os braços e vem correndo Que eu estou a te esperar Minha diga Simbora